Oi gente! No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma finalização, metade usando o creme de pentear meus cachos de cinema da Embeleze e a outra metade usando o ativador de cachos também dessa linha. Quando eu fiz a rotina capilar completa usando essa linha, uma seguidora sugeriu lá nos comentários e muitas de vocês curtiram, então eu decidi trazer. E recentemente eu fiz uma rotina capilar completa usando produtos da Weed Care. Eu vou deixar o link de tudo aqui nos cards pra vocês e vocês super apoiaram a ideia de eu fazer uma batalha de cremes com os finalizadores da Weed Care. Então aguardem que em breve eu vou trazer. Clique muito em gostei aqui nesse vídeo pra eu realmente saber, né, que vocês querem mais vídeos nesse formato, que vocês querem a próxima batalha da Weed Care, que eu posso trazer pra vocês. Combinado? Então é isso, eu tô bem animada. É um tipo de vídeo que eu amo gravar, assim, eu amo gravar a finalização, eu amo testar produtos pra finalizar, né, cremes de pentear, enfim, porque eu amo ver as diferenças, eu amo comparar. E é incrível o quanto um produto pode fazer toda a diferença, né? Existem vários produtos hoje em dia e às vezes a gente fica naquela dúvida, né, de qual que vai dar mais certo. Então eu gosto de trazer esses vídeos pra vocês verem o que que eu mais gosto, o que que dá mais certo no meu cabelo e aí vocês vão ter uma base pro cabelo de vocês também. Então é isso, tô bem animada, bem ansiosa e bora lá. Seguinte, já vou aqui dividindo o meu cabelo. Como sempre, o meu cabelo já tá quase, ó, 100% seco. Então eu vou vir com o borrifador com água só pra umedecer aqui o cabelo. Pronto, umedeci aqui o cabelo, dei uma desembaraçada também. Já vou aqui dividir a primeira mecha. Desse lado de cá, então, a gente vai usar o creme de pentear e do lado de cá a gente vai usar o ativador. Vamos começar pelo creme, então. Eu já usei ele bastante, eu uso, né, no meu dia a dia, eu gosto muito. É um creme que deu muito certo no meu cabelo. Na rotina capilar completa, vocês viram. Realmente me surpreendeu muito, assim, e ele é um creme bem pesado, do jeito que eu gosto. Então ele me dá aquela definição que eu gosto e eu consigo dar aquele volume, né, desencolar o cabelo depois. Ele, inclusive, está no meu top 10 de cremes de pentear. Eu tenho um top 10 que eu fiz recentemente, já tô precisando atualizar. Mas eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês. Sério, eu gosto muito. Então, meio que do lado de cá, eu já sei o resultado que vai dar. Do lado do ativador, eu não sei, nunca usei, mas vai ser legal pra gente comparar. Vai que eu descubro que eu prefiro o ativador do que o creme, né? Então, veremos. Bom, esse creme de pentear, ele vem 1kg, então é bastante produto, ele rende muito. Ele tem na composição 6 puríssimos óleos e manteiga de carité. Os óleos são argã, coco, linhaça, girassol, abacate e oliva. Ele é liberado. E é isso, ó. Você acha que cachos soltos, cheios de brilho e movimento é coisa de ficção? Chega de drama. Enfim, eles usam vários nomes, assim, tipo, do cinema e tal, pra fazer uns trocadilhos. Ele tem uma consistência mega firme. Aqui, ó, eu peguei aqui com a escova. E ele é bem denso, bem consistente. Vou começar aplicando aqui, então. Essa linha, meus cachos de cinema, é bem voltada pra nutrição. Acho que por isso que eu gostei tanto, assim, porque o meu cabelo, ele se dá muito bem com nutrição. As minhas pontinhas, assim, precisam demais de óleos. Então, é uma linha, assim, que eu curti muito. E que vocês sempre me indicavam muito, né? Eu recebia muita indicação de vocês sobre essa linha. Eu até falo no vídeo de rotina capilar completa, que eu criei muita expectativa justamente por vocês me indicarem tanto. Gente, meu cabelo tá enorme, crescendo muito. Já tô querendo fazer uma escova pra eu ver o tamanho que ele vai ficar, sabe? Tô bem curiosa. Olha isso, tá enorme! Pronto, gente! Creme de pentear aplicado em toda essa metade. Eu fiz o dedo liso aqui na frente, como de costume, só porque essas mechas aqui, elas são meio sem definição. Então, eu faço o dedo liso pra elas se ajeitarem. E é isso! Agora, bora pro lado de cá. Tô bem curiosa pra ver o resultado desse ativador, viu? Olha isso, gente! Muito grande! Tô empolgada. Vou dividir aqui. Então, vamos lá! A composição do ativador de cachos, né? O que diz aqui é seis puríssimos olhos e a manteiga de karité. É na mesma pegada do creme de pentear. Eu tô tentando ver aqui qual que é a diferença, mas não fala muito. Eu acho que ele vai ajudar mais na questão do volume. Eu acho que ele deixa o cabelo com menos volume e diminui o frizz. Enfim, eu acho que ele é mais pesado do que o creme. Eu tenho essa impressão. Mas vamos lá, né? Vamos ver a textura dele. Ele tem uma textura mais fluida, tão vendo? Ele é mais fluido. E é aquilo que eu sempre falo com vocês, né? Nem sempre o produto que é fluido é leve, tá? A consistência e a concentração são coisas diferentes. O produto pode ter uma consistência leve, né? Uma consistência mais rala, ó. Tão vendo? Esse daqui, ele faz isso aqui. Mas ele pode ter uma concentração alta, né? Ele pode ser um produto concentrado, que eu acho que é o caso desse aqui, sabe? Eu acho que ele é mais fluido, assim. Mas eu acho que ele tem uma composição mais pesada, com mais olhos do que o creme de pentear. Então, nem sempre o creme que é consistente, que é durinho, ele vai ser pesado, né? Às vezes ele pode ter essa consistência, mas pode ser um produto mais leve mesmo. Então, entendam muito bem essa diferença aí, pra facilitar na hora de vocês escolherem os produtos. Esse ativador, eu já consigo perceber que ele desliza, assim, mais fácil do que o creme de pentear. Ah, uma coisa, gente. Aquela quantidade que eu coloquei aqui na tampinha do creme de pentear, não foi somente a quantidade que eu usei, tá? Depois eu peguei mais produto e tal, porque eu tinha colocado só um pouquinho, né? Mas depois eu peguei mais produto. Pronto, gente. Terminei de aplicar o ativador de cachos aqui. Deixa eu só ajeitar essa mecha. Eu acho que eu me enganei. Eu acho que esse lado de cá vai ficar mais leve. Porque aqui, ó, eu já tô sentindo que algumas mechas estão mais leves, sabe? Não foi falta de aplicar produto. Eu apliquei bastante, assim como eu apliquei do lado de cá, né? Coloquei a quantidade que eu costumo aplicar. Eu tenho muito cabelo e o meu cabelo suga muito o creme, então eu aplico uma boa quantidade sempre. Mas ainda assim, parece que esse lado de cá ficou mais leve, assim. E é isso. Agora eu vou deixar o cabelo secar naturalmente, como de costume. E aí eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. E depois eu volto mais uma vez pra mostrar o resultado do cabelo desencolhido com o secador. É isso. Já volto. Voltei, gente. E eu já consigo perceber claramente a diferença entre os dois produtos. Vou mostrar pra vocês, ó. Desse lado de cá, o cabelo ficou com menos volume. Ficou, assim, completamente definidinho, sabe? Quando dá aquela desmaiada. O que eu já sabia, né? Eu já sabia que esse creme era mais pesado, que ele dava esse resultado, ó. Bastante definição. E o cabelo tá com efeito durinho. Ele dá esse efeito mais durinho mesmo. Do lado de cá, o cabelo praticamente não tá com efeito durinho. Só em pouquíssimas mechas, mas no geral ele não ficou com esse efeito. Mas o cabelo realmente ficou mais leve. Então eu me surpreendi. Eu achei que desse lado ia ficar mais pesado. Porque sempre que eu penso ativador de cachos, eu imagino que é um produto mais pesado. Mas não. Nessa linha, o creme de pentear, ele tem essa concentração maior. Ou não sei se foi só no meu cabelo, gente. Me contem aqui nos comentários também como que esses dois produtos performam no cabelo de vocês. Mas eu achei esse aqui mais pesado. Deixa eu sentir se transfere. Mas é aí que tá. Parece que esse daqui transfere um pouco mais de óleo pra mão, sabe? Eu consigo sentir. E esse não. Eu acho que é isso, entendeu? Esse aqui tem um pouco mais de óleo. Daí transfere um pouco mais, mas ao mesmo tempo o cabelo fica leve. Aqui essas mechas, como vocês podem ver, elas ficaram bem levinhas. E olha só do lado de cá. Parece que desse lado de cá o cacho até ficou mais aberto, assim, sabe? Porque ficou mais leve e tal. Mas assim, no geral, olhando aqui, eu prefiro esse lado. Continuo com o creme de pentear sendo o meu favorito, viu? Prefiro esse daqui. É o efeito que eu gosto, sabe? Eu sinto que vai durar mais no day after. Quando meu cabelo fica leve, assim, ó. Aqui, ó. Desse jeito aqui. Posso saber. Não vai durar no day after. Posso estar enganada também, mas na maioria das vezes é assim. Me contem aí nos comentários se o cabelo de vocês segura no day after usando cremes leves. Não que eu não tenha gostado, ó. Eu gosto desse efeito também. Fica bonito e tal. O cabelo tá bem brilhoso, macio e tudo mais. Mas eu prefiro esse efeito aqui. Eu sinto que vai durar mais no day after. Então agora, o que vamos fazer? Eu vou secar o meu cabelo com o secador. Na verdade, ele já tá seco, né? Só naquela partezinha aqui que tá úmido. Vocês já sabem. Mas eu vou desencolher ele, como de costume. E volto pra mostrar o resultado pra vocês. Pra gente ver se esse lado de cá vai segurar com o secador. E é isso. Já volto. Voltei. Nossa, pera aí que clareou muito. Aí, voltou. Gente! Eu tô chocada primeiro com o comprimento do cabelo. Tá crescendo muito! E eu amei o resultado dos dois cremes. Mas continuo sendo esse o meu favorito. Por quê? Depois que eu bati o secador, ó. Olhem só que desse lado de cá, a finalização ficou, sim, praticamente intacta. Só deu aquela desencolhida aqui mesmo. Mas, no geral, o cabelo se manteve bem intacto. Do lado de cá, não teve muita diferença também do que tava. Mas aqui, ó, nessa parte, o cabelo continua mais leve. Então, acaba que dá um pouco mais de frizz. No vídeo, eu nem sei se dá pra perceber. Mas, ó, tão vendo? De cá, tá mais definidinho. De cá, tem essa parte que ficou mais leve. E teve um pouco mais de dificuldade de definir. Mas, é isso. Me contem aqui nos comentários qual foi o lado favorito de vocês. Qual desses dois produtos vocês já testaram? Qual que é o favorito? Qual que vocês gostam mais? E contem também qual tipo de cabelo de vocês, né? E não me esqueçam de me acompanharem lá no Instagram. Que eu sempre tô postando conteúdos exclusivos por lá. Inclusive, recentemente, eu lancei o meu curso Instagram de personalidade. Que é pra quem quer alcançar um público engajado e fiel. Através da sua personalidade. Ou da personalidade da sua marca. Do seu produto. Do seu empreendimento. Enfim. É um curso com mais de 10 aulas. Mais de 10 horas de conteúdo. Por apenas R$159,90. E você ainda pode dividir em 12 vezes. Gente, sério. O valor é realmente simbólico. Porque é como eu sempre falo. Eu quero todo mundo dentro. Eu quero muito que vocês cresçam. Que, de fato, vocês possam colher os frutos dessas aulas. Desse curso, né? Que eu realmente compartilhei tudo o que me fez chegar até aqui. Todos os meus segredos e meus truques. E eu espero muito que vocês aproveitem, tá bom? O link vai estar aqui na descrição. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!